Tem coisa que me deixa confuso, assim, esses dias o cara me falou no telefone, liguei pra pizzaria, ele falou A pizza é com bordo ou sem bordo? E eu não acho que existe uma pizza sem bordo, tá ligado? Toda pizza é com bordo, nenhuma pizza continua até o infinito E não acaba nunca Uma hora a pizza precisa acabar pra você começar, inclusive, assim Senão é só pizza, entende? E ninguém come a pizza Pra que chama, então? Quem chama, inclusive, porque você não tá lá, é só a pizza, entende? São muitos questionamentos Uma simples frase Ô, te liga só Ô, e o wi-fi lá de casa que não chega no meu quarto? Não tem nem piada, é só a reclamação mesmo Não, não chega, cara Tu fecha a porta, não tem wi-fi no quarto É educado o meu wi-fi, que tem que abrir a porta Senão ele não vai entrar Um dia se viu Tô ficando velho Tô ficando velho pra tecnologia A prova disso é que eu tava no Netflix Esse tempo com um amigo meu, eu tava assistindo Netflix Aí daqui a pouquinho eu falei assim Ô, Wagner, como é que volta? Aí ele falou Ali no voltar Com a seta E tu vê que a pessoa tá ficando velha Num pequeno detalhe, assim Tipo roupa Roupa A roupa é diferente Como tu analisa pra pessoa que tá nove e velha O jovem com a calça rasgada Porra, é jovem Arrojado Moderno Aí tu vê o velho com a calça rasgada Tu fala O velho caiu Junta Não, foi subir Derrapou a subir na escada o nono Tu fica preocupado Tem que tomar Não, e tem umas idades que eu não queria chegar assim, sabe Tem umas idades que é muita idade Eu vi uma senhora, dezembro Tava lá Eu Senhora, 96 anos 96, 97 anos A senhora tava Já tinha desistido faz uns quatro Essa senhora A senhora tava cansada A senhora tava Ela não sabia o que tava rolando Mas aquela A boca meio mole Com medo É um trabalho Deus esqueceu Deus esqueceu ela Daqui a pouco Deus vai tá passando e fala Gente, a Marisa, gente Gente Tem que conferir os relatórios Vocês não podem Vocês não podem Tá faz sete anos Que tinha que ter ido a Marisa Nossa A senhora tava Muito ruim